Tendo aí a segunda posição, com duas deduções. Ainda temos fortes competidores de Hong Kong, Coreia, Indonésia, mas ainda assim Tivemos uma excelente pontuação do último atleta, e a diferença inclusive de apenas um centésimo do primeiro colocado, que teve 8.22, e ele teve 8.21. Ainda tem um pouco mais, que vai custar alguns pontos. Now, of course, as a reminder, in the group A, the judges are comprised of three A judges, three B judges, and then the head judge. The three A judges are in charge of giving an overall point value of five points, and then they conduct for technical errors from there. And then the B judges and the head judge give an overall performance score, the highest and the lowest score being average, and then that's the competitor's total score. The interesting thing is this year a rule change was added, so A group athletes were given the option to do either the third set compulsories or optional routines. So there is no non-duo like there is in the senior divisions, so they aren't penalized whether they miss a difficulty movement. However, they also don't get any bonus points. The biggest challenge being, however, if they don't execute those properly, whether that impacts your B score, and I would think it does, given that it kind of breaks up the form or any movements. Mário comentou que o painel dos jurados é composto por duas categorias, três jurados que vão julgar os aspectos técnicos e três jurados que vão julgar a performance como um todo, além de um jurado que é o chefe da bancada. Vamos ver a pontuação dele, que foi uma boa apresentação, apesar de que pelo menos uma dedução é possível, segundo meus comentários, que ele obteve. Mário comentou que é um número 6, 8.96, 8.96. Mário comentou que é um número 6, 8.96.